Salve, salve rapaziada, tá ligado? Mandando um salve lá pro autêntico CEA Daquele jeitão, vitinho do casa novamente Salve todas quebradas, conexão total Tá ligado? Medley daquele jeito Ô minha mãe, eu me joguei nessa vida Mas isso não foi porque eu queria Eu não queria te trazer o desgosto Mas eu buscava o sorriso no teu rosto E pro meu pai eu sempre queria o melhor A minha família dá do bom e do melhor E pros demais toda a minha lealdade A confiança e toda a cumplicidade Meu sonho é chegar com a coroa no shopping E lá da loja comprar todo o estoque Ver o meu pai pilotar na vida as naves Um Azira ou quem sabe macerate Se quer duas rodas, então toma um AXJ Tem azimil, aloneteira e ameota Mas eu só quero é ver o senhor feliz Por possuir tudo que cê sempre quis E no meu peito a felicidade exala Tá bacana a vida do menor agora Com muita força alcançou seus objetivos Eu agradeço a Deus por ser um bom amigo Mas se liga que agora eu vou falar Quando tu cair o seu pessoal vai tá lá Mãos estendidas sempre pra te ajudar Mas não se esqueça de eles recompensar Mãos estendidas sempre pra te ajudar Mas não se esqueça de eles recompensar Me viu a traca de foguete no baile funk Bazuca carburando, nós tá vindo do rasante Tomamos essa nave ali perto da imigrantes O ronco do motor no baile causa tsunami O foco das bandidas é os menotas de vestrom Copo de setecentas é só dose de bubom Bico verde faz que gosta e gol de paz degustação A família tá pesada, nós só quer a curtição E ela sabe disso, vem jogando pros ladrão E ela tá ciente, vem sorrindo pros vilão Pega esse pé que vai me nadar os dragão Essa bunda às vezes joga pros maloca até o chão Olha pra nossa filma, tá vendo essa chefão Hoje você vai dar pusida louca do casão Se envolve no problema, eu sei que gosta do cifrão Tu é puta de luxo, tu é puta de luxo e gosta de ostentação A aventura é com ela e acaba no mundão É fã da adrenalina que acelera o coração É fã da adrenalina que acelera o coração Mas as ideias que eu te passo vai entrando na tua mente Nós descreve pra você um funk mais que consciente Nós não tá pra brincadeira, abre o olho meus irmão Tô falando do Brasil que tá vivendo de ilusão Delizem só blá blá blá, menor trafico e vai roubar Mas pergunta se na escola dá pra matricular O menor lá da Coab, favela, comunidade Não tem vaga pra estudar, então vai pra pista e com maldade E antes de criticar, ver bem os lados da moeda Que quem nasceu na favela, mata e morre por ela E se tu tá no farol, se põe no lugar do menor Se ele tá no B.O. desce da nave ou vira pó Mas as ideias que eu te passo vai entrando na tua mente Nós descreve pra você um funk mais que consciente Nós não tá pra brincadeira, abre o olho meus irmão Tô falando do Brasil que tá vivendo de ilusão Delizem só blá blá blá, menor trafico e vai matar Mas pergunta se na escola dá pra matricular O menor lá da Coab, favela, comunidade Não tem vaga pra estudar, então vai pra pista e com maldade E antes de criticar, ver bem os lados da moeda Que quem nasceu na favela, mata e morre por ela E se tu tá no farol, se põe no lugar do menor Se ele tá no B.O. desce da nave ou vira pó Mas as ideias, mas as ideias Pode ir pra que é essa? Eu peço a Jesus Cristo que ele vem me abençoar Porque na vida que nós levamos nós não pode vacilar Quantos que eu vi cair, quantos que eu vi fraquejar Nessa louca vida louca, vários eu vi se estrepar Mas todo dia, logo cedo, chamo Deus pra conversar Peço misericórdia que do mal vem me livrar Porque não é mole, não é fácil Mano, o bagulho é doidão Tem que andar certo, pode dar certo e permanecer casão E na favela tá tranquilo, as criança tá feliz Tem tudo sem precisar do governo e do país E nós tá aqui andando certo, sem atravessar ninguém Porque tem tolo sendo preso por tentar matar refém Mas lá na mídia tá suave, tudo dois tá tranquilão Safado engravatado, só ligando pro cifrão E os humilde, favelado, não pode mais se calar Nós vai bater de frente até essa porra melhorar Nós tá aqui fazendo nós, ajudando quem precisa Pique Robinho de nós, não quer saber de mídia Todo mundo é ser humano, e de novo eu vou falar Nós vai bater de frente até essa porra melhorar Nós tá aqui fazendo nós, ajudando quem precisa Pique Robinho de nós, não quer saber de mídia Todo mundo é ser humano, e de novo eu vou falar Nós vai bater de frente até essa porra melhorar Nós vai bater de frente até essa porra melhorar Fim de semana e sou larado Vou pegar Z1000 e descer pra baixada Mas antes disso acontecer, vou pegar um do verde e ligar pra mais gato É isso mesmo aquela lá Que tem a mente blindada, que tem postura E curte a vida, e quando anoitece ela cai na gandaia É só papo de futuro, papo de progresso Era a esquita na bala, partindo pra Misterdã Qualquer lugar do mundo também tem Austrália É tudo nosso e nada deles E quando ele chora, nós agregalhado Esplode Xandão, é de com Red Depois de umas dozes nós parte pra pá Agora foca, foca Foca na garupa, é uma loirona delicada O rosto de princesinha, o coração de malvada Tipo Doricautra e o Mauro e o Ben aqui exala Mas o que exala? Mas é um perfume, ela é preparada É, então Foca na garupa, é uma morena delicada O rosto de princesinha, o coração de malvada Tipo Doricautra e o Mauro e o Ben aqui exala Mas o que exala? Mas é um perfume, ela é preparada Pra finalizar Mas e você? Quem me notou passar? Eu tava de XT Com duas gatas só pra variar Lá na 1, nó do migão de sol Mais um litro é o discol Eu vou cair no mundo e tô nem vendo Hoje é dia a dia, acelerar Cortar o vento, pode pra que é dia de assoprar Roletando a minha quebrada de adema Fim de semana da pureza, nós barulhando a favela Olha nós passando no boladão Estigando e bagunçando a mente A chota das cadela O perfumezão, o cheiro do cifrão E como ficção Ilude o consciente da bandida E você? Nem me notou passar Eu tava de XT Com duas gatas só pra variar Lá na 1, nó do migão de sol Mais um litro é o discol Eu vou cair no mundo e tô nem vendo Medra é pesadão Tá ligado, revolução Que tá aí o nóis Forte abraço C.A. Daquele jeitão Autêntico de verdade Salve todas quebradas Conexão Forte abraço do Vitinho aí Tá ligado, nóis que tá Tá ligado, nóis que tá ligado